Olá meus amigos e minhas amigas de Nazarezinho Hoje, dia 27 de outubro, estamos dando início a ampliação da ponte que liga o centro da cidade ao bairro Vila Nova É uma demanda que busquei muito junto ao governador João Azevedo E de pronto ele atendeu, tá aí começando o trabalho hoje Vamos juntos, Nazarezinho, se desenvolver e buscar o crescimento da nossa cidade Obrigado a todos